Corajosos, nós enfrentamos um fogo inimigo. E vocês não enfrentam porra nenhuma, cara? Vocês não tem coragem de enfrentar um político com uma caneta? Seus merdas. Um militar devia estar preparado pra proteger a sua família, a sua esposa, os seus filhos contra dragões, contra orques, contra armodontes, contra as legiões de demônios que venham do próprio inferno, cara. E vocês se acovardam por causa de uma vagabundinha com uma caneta na mão, seus putos. Tenho nojo de vocês. Agora, pensa o seguinte. Vem aqui o... Aparece aqui o Napoleão Bonaparte, vai, ele, sei lá, por algum motivo ele aparece aqui na minha casa. Aí ele sai aqui na rua e grita, Pessoal, eu sou o seu imperador. Eu quero que vocês invadam a Rússia nesse inverno. O cara falava, cara, vai tomar no teu cu, cara. É isso que eu respondi pra ele. E é isso que a maioria das pessoas responderiam. Por quê? Porque o Napoleão Bonaparte, ele não tem legitimidade psicossocial como imperador aqui. Agora, o Temer é a mesma coisa. Quem é o Temer? Ninguém. Quem são os deputados? Ninguém. Então, se os deputados chegarem pra nós e falarem assim, façam isso, façam aquilo, façam aquilo, você vai, vai tomar no teu cu. Pronto, acabou. Igual você faz com o Napoleão, se ele aparecer aqui. Um louco. Manda ele pro hospício. Ou então mete uma bala mesmo lá pra treinar. Treinar putaria aqui. Piu! Pronto. Ou seja, o estatismo, que é a própria esquerda, né? Esquerda, Estado é mais ou menos a mesma merda. Eles perverteram a ordem de tudo. Aquele responsável pela defesa, se tornou responsável pelo ataque. Aquele responsável por proteger o povo, se tornou responsável por escravizar o povo. E isso é as forças armadas estatais. Tudo que é estatal, é ontologicamente pervertido. Tudo que é estatal, é voltado para o mal. Então, da próxima vez que vocês virem uma parada militar no 11 de setembro, no 7 de setembro, vocês cuspam. Não vão lá, com a camiseta da seleção brasileira. Eu sou brasileiro, com muito retardo, com tumor cerebral. Vocês vão lá e cuspam. Pô, você acha que o povo norte-coreano devia prestar continência para uma parada militar lá do Kim Jong-un? Não. Eles deviam cuspir neles. Venezuela. Você vê uma cena dantesca na Venezuela, ditadura socialista. Só que é bom lembrar que a Venezuela é uma pungente democracia. Tem eleições transparentes, tudo aquilo. O Jimmy Carter mesmo, que é um canalha, mas ele falou muito bem. A democracia venezuelana é extremamente transparente, extremamente democrática. Por isso que deu no que deu, por isso que deu no socialismo. Aí, o que que acontece na Venezuela? Os caras entram dentro do supermercado com fuzil e vão ver quantas porra de escova de dente o povo tá comprando lá dentro. Então, essa é a nobre função do soldado. Bater numa velhinha que foi comprar duas pastas de dentes. Parabéns, seu puto! Você é um guerreiro. Você ousa se comparar a Leonardo de Esparta. A sua função é dar soco numa velha que comprou duas escovas de dente, o seu verme. É isso que tá acontecendo lá dentro. Você vê a cena no supermercado venezuelano. Soldados armados, fuzileiros com metralhadoras, fuzis, vendo quantos sabonetes o neguinho tá comprando. Isso é a Força Armada Estatal. Ou em Cuba, né? É isso que acontece quando nós deixamos uma coisa tão importante que é a defesa na mão dos nossos algozes.